Música Aqui é a produção da Casa da Gávea e é o Tempo e os Comens. Nós estamos passando aí um... Queríamos convidar vocês para virem ver aqui a festa do fim de semana, o Tempo e os Comens. É uma produção da Casa da Gávea e está muito emocionante o espetáculo, é muito emocionante. E as pessoas estão gostando de mim. Eu sou suspeito para falar porque é uma produção da Casa da Gávea. Minha filha faz essa resistência de pressão, enfim, tudo meio em casa. Mas eu queria ler essa poeta e queria... Não sei o que eu sinto com relação ao sarau, que a gente vai se preparando o mês inteiro para o sarau. De uma certa maneira, o sarau vai ganhando uma importância. Você vê, está cheio, está sempre cheio o sarau. Porque ele vai ocupando a gente o mês inteiro. Ah, isso aqui eu vou ler no sarau. Ah, isso aqui... Pô, podia ler isso aqui no sarau. Quer dizer, ele tem essa função estimulante e tal. E eu fico pensando o que... Eu tenho acompanhado agora também um pouco a história. Existem muitos outros saraus no âmbito por aí. Isso é interessantíssimo, né? Em São Paulo, eu ouvi uma reportagem que eu vi na televisão. Tinha um monte. Então é isso. Impressões do teatro. Eu queria ler um pequeno poema de Vislava Simborska. Eu não sei como é que se pronuncia. Mas ela é essa mulher aqui. Ela é uma poeta que ganhou um prêmio Nobel, né? Da literatura. Eu esqueci de onde que ela é. No meio que parece que ela é. Polônia. Ela é polonesa. E ela escreveu um negócio que são impressões sobre o teatro, que é muito interessante. Porque pensando que você deveria explicar o poema antes de ler. Ou explicar ele... Ou tentar discutir ele depois. Eu acho que não precisa fazer nada, né? Mas tem que só ler ele, né? Ele que tem que se dizer, né? Então vamos lá. Impressões do teatro. Para mim, o mais importante na tragédia é o sexto ato. O ressuscitar dos mortos das cenas de batalha. O ajeitar das perucas e dos trajes, a faca arrancada do peito, a corda tirada do pescoço, o perfilar-se entre os vivos de frente para o público. As reverências individuais e coletivas, a mão pálida sobre o peito ferido, As mesuras da suicida, o acenar da cabeça cortada, as reverências impares, a fúria dá o braço à brantura. A vítima lança um olhar doce ao carrasco, o rebelde caminha sem rancor ao lado do tirano. O pisar na eternidade com a ponta da botina dourada, a moral varrida com a aba do chapéu. A incorrigível disposição de amanhã começar de novo. A entrada em fileira dos que morreram muito antes, nos atos três e quatro, ou nos entreatos. A volta milagrosa dos que sumiram sem vestígios. Pensar que pacientes esperavam nos bastidores, sem tirar os trajes, sem remover a maquiagem, me comove mais que as tiradas da tragédia. Boa! A luz agora não foi. Vou voltar ali, senhor, mas pensamento. Pensar que pacientes esperavam nos bastidores, sem tirar os trajes, sem remover a maquiagem, me comove mais que as tiradas da tragédia. Mas o mais suprime é o baixar da cortina e o que ainda se avista pela fresta. Aqui, uma mão se estende para pegar as flores, a colar, outra apanha a espada caída. Por fim, uma terceira mão, invisível, cumpre o seu dever e aperta a garganta. A gente era só a Casa da Gata, a gente ia ter um brilhante técnico de som e luz, e viu o que aconteceu com a Paula agora? E tem esse cara de poesia. Moisés, Moisés, Moisés. Joga uma luz aí, Moisés. Tá bom, tá boa a luz, tá boa a luz. Não, joga pra plateia dele em cima. Ah, não, não, deixa eu não, quer ser muito... Ele não queria nem saber que ele dissesse que ele... Moisés faria isso. Então, pai é do Moisés. É madruga. Deito e fecho os olhos pra dormir. Sinto um puxão no nariz e acho que estou sonhando. Então, sinto a mesma coisa. Abro os olhos e sobre o meu peito está meu filho, rindo e brincando com meu nariz. Agradeço a Deus, dou um sorriso e digo, é o lindão do papai. Ele retribui rindo ainda mais. Meus olhos cansados e ardendo devido às poucas horas de sono não se aguentam. Sensibilizado, deixo escapar pelo canto dos olhos lágrimas. Lágrimas que me dão a certeza de que estou pronto pra mais um dia. Dão um beijo nele e com ele nos meus braços me levanto. Que lindo! Parabéns, Moisés. Lindo. Grande Moisés. Grande Moisés. Qual o próximo agora a chamar? Você que chama, qual? Que chama. Aquela filha, aquela filha, um monte de filhinhas, né? Então, estão comigo. Primeiro a ser chamado. Muito obrigado. A minha você botou dentro do seu bolso. Eu? Não, ele. Ah, desculpa. Ah, eu. Perdão. Olha, você me entregou agora, né? Daniela e Nascimento, Daniela e do Nascimento Silva. Daniela e vai fazer um monólogo pra gente. Ó, uma outra coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, gente. Todos nós no Seral ficamos torcendo pra que a pessoa faça o melhor possível e tal. Se for coisa dita assim, se for dita nessa direção, na luz é melhor, tá bom, gente? Tá. Pode vir por trás? Pode vir por trás, por favor. Ou pode cair, entrar na hora. Enfim. Não, lá por trás. Tem. 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 Vai por lá, então. Tá lá por lá. Ela vai se apresentar. Então, ó. Tentem fazer na luz, assim, se o microfone não estiver bem a jeito. Eu sei que isso é difícil. A gente chega aqui e fica muito tímido. Eu mesmo estou muito tímido nesse momento. Não, foi a brincadeira. Fala só pra cá. Eu devo falar próximo no microfone, né, Rô? Então, assim, é... A Vim Borósica tá aqui, né? A Daniela tá ali atrás. Pronto, Daniela? Então, nós vamos ter o monólogo da Daniela. Pronto, Daniela. Eu vou conversar contigo. Boa noite, moço. É aqui que é o teste de comerciar o cozinho de leite? Ah, é. É. Então tá. É, meu nome é Eveline. Eu tenho 25 anos. Sou do Rio de Janeiro. Não sei se você tá me reconhecendo. Eu sou aquela que acabou de sair daquele programa em casa de show, a casa. Fábia. Então, sou eu. Tá demorando? Deixa eu falar uma coisa. Eu quero desabafar com você, sabe o que é que tá acontecendo? Eu até agora não entendi o que aconteceu. E eu sei tão cedo. Entendeu? 90% de eliminação, entendeu? De injeição no público. Eu mostrei quem eu era de verdade. Sabe qual é? Eu mostrei que eu fui ao mesmo tempo rosa, sabe? Fiquei muito magoada com isso. Muito chateada. Até agora eu não entendi. Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Eu acho que é porque eu sou uma pessoa que é muito sociável, entendeu? Eu chego, eu peço todo mundo, eu falo com todo homem, entendeu? Todo mundo é amigo. Então eu acho, sabe o que eu acho? Que a gente tá ali no ambiente, que todo mundo tá ali pra se curtir, entendeu? Uma amizade maneira, todo mundo amigo. Mas aí tem gente que vem falar que é falsidade. Falsidade. E não tem intimidade pra ter isso, não tem esse... Eu sei, né? Eu acho que isso é uma qualidade minha, gente. Fala sério. Aí tem gente que fala que é defeito, entendeu? Eu acho, nada a ver. Nada a ver. Mas tudo bem, tudo bem? Passado. Passado. Passado é passado. Quem vive de passado é museu, entendeu? E eu não tô aqui pra ficar uma distração. Então, eu venho aqui pro teste, entendeu? Eu acho que eu sou perfeita pra fazer e começar o curso de inglês, irmão. Sabe por quê? Por quê? Eu conheci um americano, tinha que entrar no programa. Que gato, você não tem noção. Aí me levou pros Estados Unidos, você acredita? Me levou pros Estados Unidos. Chegou lá, comecei a falar inglês. Ai, eu falava fluente, pá. Eu falava tudo, todo mundo me pedia, eu pedia tudo. Mas é a merda. Eu não entendi mais a merda, né? Mas aí eu entendi, eu falava, o pessoal me entende. Aí, cara, fluente. Quem nunca teve que ter feito o curso de inglês, tu acredita? Caraca, eu falava fluente. Aí, pô, meu boyfriend tirando mona comigo, né? Pô, não sei o quê. Brasileira, pô. Aí como é que ele fala? É, Brasile girl. Não sei o quê. Tirando mona comigo. Aí, beleza. Aí, a gente terminou, né? Me deixou na pista. Tá tranquilo. Aí, vou ter pro Brasil. O que aconteceu? O que importa é que eu tô falando fluente o meu inglês, tá entendendo? Tô preparada pra esse comercial. Você quer que eu dê uma palhinha, né? Você não tá acreditando que eu sei falar inglês, né? Mas eu vou falar pra você. Assim, eu aprendi algumas coisas, tipo... iPhone, iPod, iPad... Tem muito de suar, né? Aí... Mas tem mais coisa. I am... I have... Twenty-five years. I am... A happy personal. I... So... I am... So beautiful. I can't eat, baby. I can't eat. Thank you very much, guys. See you later. Pula com o meu inglês, né, amigo? Não. Texto. Texto. Ah, me desculpa, amigo. Isso aqui é que eu falei logo o texto, né? Tô falando muito. Desculpa, eu vou lembrar. Peraí, 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 peraí. Tá, tá. Não lembra, mention? The book não está mais onde é texto. The book está no meu head. É. Esse é o curso de inglês mais barato e mais rápido do mercado. Não, no melhor de tudo. Com ele você não fica sofrendo pra aprender inglês que nem esses cursos por aí, não. Entendeu? Eu fiz, eu falo. Venha para o meu emprometo, não seja você também uma celebration. Estou trabalha? Estou? Eu fiz a segunda fase? Aonde? My friend. O que você está me propondo, my friend? Vê lá, hein? Não, mas eu vou lá na segunda fase. Tudo bem. Me aguarde. See you. Meu nome é Daniela Nascimento. Meu nome é Daniela Nascimento. Tenho 20 anos. Mais de 10 anos de teatro já. Tenho uns 3 anos que eu estou morrendo atrás da carreira de TV, de cinema. Já cheguei a fazer até uma participação com o Paulo na vida da gente. Foi rapidinho assim, mas valeu a pena. Obrigada, gente. Parabéns. Parabéns. Alô. Moisés, um som pra mim? Alô, som. Alô, tá legal aí atrás? Bacana. O Paulo foi tomar uma água. Meu nome também é Paulo. Dá pra perceber quando é Beth. Maria. Daqui a pouco eu sou muito mais bunda. Moisés, tem como colocar a imagem lá? A gente... É, tem? Então a gente vai papear um segundo rápido. Bota a imagem que aí eu converso com a galera e na sequência vai entrar o Carlos. Dia 5 de junho, já coloca aí na agenda, dia mundial do meio ambiente. Nós vamos fazer atividades aqui na Casa da Gávea e vamos falar sobre a questão do extrativismo na Amazônia, vamos exibir um documentário do Eliondo, que é um super jornalista, correspondente da TV Al Jazeera, a TV árabe, ele é correspondente aqui na América, ele fez um filme super bacana chamado The Pride Forest, que nós vamos exibir aqui, são 45 minutos de filme e logo em seguida nós vamos fazer uma palestra sobre a questão do extrativismo na Amazônia e dois índios estarão aqui com a gente e vão falar com vocês. Então, dia 5 de junho, dia mundial do meio ambiente, todo mundo aqui. Que horas? A partir das 19 horas. Essa foto, no meio sou eu, do lado de lá, de direita esquerda quem vê, é o cacique da tribo Pacatajá, 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 perdão, e o daqui da tribo Chicrinho. Vamos lá. Travou? Oi? Demora um pouquinho. Ah, demora? Bom, enquanto, essa aqui, eu tenho certeza que 99% das pessoas que estão aqui já usaram esse produto. Essas bolas nada mais são do que as sementes da árvore antiropa. E certamente vocês já compraram algum produto com esse óleo. Creme, shampoo, sabonete, produtos medicinais. Esse é o extrativismo da Amazônia que nós vamos falar aqui no dia 5 de junho, dia mundial do meio ambiente, como é que é feito na Amazônia, como é que funciona essa colheita lá. Está no pause lá, olha isso. Seria só bacana. Essa aqui é uma comunidade no sudoeste do Pará. Essa senhora que está de camisa vermelha, ela e a Lídia, são 11 mulheres extrativistas. Elas trabalham com a castanha da antiropa, que é aquelas que vocês viram ali já descendo o óleo. É interessante que vocês saibam desse trabalho, dessas extrativistas, porque a gente luta na Amazônia para manter a floresta em pé. E esse é um trabalho que é feito lá no sudoeste do Pará, onde aconteceu um crime há dois anos atrás, dois colegas ambientalistas foram assassinados. Nós estamos no meio da floresta, isso é uma atividade super bacana. Essa de camisa azul é uma líder também. Essa aqui é uma outra extrativista. Aquele homem é o marido dela, o outro ali é um biólogo que faz orientação. Essa atividade aí que nós estamos catalogando as anti-rogas. Vocês vão ver na próxima foto, um pé de andiroba, e a gente colocando a plaquinha lá, para que ela tenha... Essa é a castanha da andiroba já germinando, no início, né? Vem no comecinho. Tem uma outra foto dela já maior. Essa vai estar aqui também, nós vamos trazer essas sementes para que vocês conheçam. Ela está na minha mão agora, já no processo para que a válvula da terra possa crescer e dali a gente possa colher a semente, sem derrubar a árvore. E essas 11 famílias que trabalham aí, se iluminei lá na Amazônia, com já o pé germinado, a semente já germinada na minha mão. Eu acho que só tem mais uma foto, que é a do índio que vai estar com a gente aqui. Aí, como eu falei, da árvore, nós estamos catalogando, é um pé de andiroba, está com a plaquinha ali, quando foi feita a última colheita, ela recebe uma folha, onde ela coloca quando será a próxima colheita. Aqui são os Kika TG, que são dissidentes da tribo Paka TG, que é a tribo-mãe. Esse é o Katerauê, na língua deles, homem que tem sede. Ele vai estar com a gente aqui no dia 5, falando sobre o drama que se vive lá. Nós estamos exatamente por onde a Vale do Rio Doce tira o minério do Pará e manda para o porto e paga a miséria. Uma tribo composta por cerca de 800 pessoas. Então, é uma briga judicial enorme sobre isso. A Lutrinho passa por aí e ele vai estar com a gente aqui na Casa da Gata no dia 5, dia mundial do meio ambiente, falando sobre essa luta deles. Tá bom? Obrigado. Agora... A Caroline... Tá aí, Caroline? Alô, Caroline? Tá aí? Carol! Carol! Uma calça! Cumprimentar a moça que fez o trabalho anterior, né? Foi muito bom, hein? Parabéns, hein? Parabéns, foi muito bom, né? O monólogo estava preparado, ela não teve nenhuma insegurança aí. Deixa eu até fazer um convívio, Daniela, no dia 5 vai ser exibido aqui, o de Cloud Forest, você consegue traduzir, né? Venha para cá assistir, você vai gostar. Muito legal, seu número foi ótimo. Obrigada. Carolina. Carolina. Isso. E o Vasco Celso. Ana Paula. Olá. Tá bom. Bom, agora só uma coisa, gente, ainda faltou isso, esse detalhe, Daniela, de fazer mais aqui, entendeu? Pá! O que é o da câmera que pega a gente aqui. Tecnicamente, é isso que ficou muito aqui. Mas deu, deu também. Mas o mais próximo... Paulo. Paulo. A Elisabela. Quer fazer de novo, mais perto? Ou não tem diferença pra isso? Tem. É, não, ela saiu um pouquinho. Mas não é isso não, é a Elisabete Vieira que tá mandando o oizão pra você. Essa Elisabete participa diretamente de Portugal, de todos os saraus, né? É a nossa espectadora única. Não, tem dez pessoas. Nós temos uma... Tem dez pessoas? Dez pessoas. É, não brinca. É isso. O que é a Elisabete? Uhul! 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 Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Sempre peço ao cara lá de cima pra me sacudir toda vez que estiver prestes a desistir dos meus sonhos, porque não quero morrer por dentro. Quero estar viva, convivendo com o meu corpo usado e gasto do jeito que der. Quando tinha trinta, já era uma mulher de verdade. Nem Amélia, nem ninguém. Um belo futuro pela frente e um pouco mais de calma, talvez. Quero ver minhas mãos envelhecidas e meu pescoço enrugado, mas sempre com umas unhas feitas e usando colares, lenços coloridos e extravagantes. Quando chegar aos cinquenta, me sentirei livre, linda e forte. Tenho gente boa ao lado. Penso que sei um pouco mais do amor e da vida. Quem sabe? Tenho aprendido tantas coisas na vida ultimamente. Nem todas boas, mas tem servido para eu refletir o que quero ser nessa nova fase de minha vida. Se uma velha rabugenta e amarga, ou uma coroa que vive com a garra de quem tem a chance de recomeçar a cada dia. Entendo melhor as possibilidades que a vida dá, sem resmungar. Quando chegar aos noventa, já sem força, sem muito futuro, sem idade, vou fazer uma festa de prazer. Convidar todos que amem registrar tudo o que sei e morrer de saudade. Se a vida começa mesmo aos quarenta, se segura na louca, porque eu tenho quinze. Viver é afinar o instrumento de dentro pra fora, de fora pra dentro. A toda hora, todo momento, de dentro pra fora, de fora pra dentro. Acho maior graça. Tomate previne isso, cebola previne aquilo, chocolate faz bem, chocolate faz mal. Um cálice de ar e de vinho não tem problema. Qualquer gole de álcool é nocivo. Tome água em abundância, mas não exagere. Diante dessa profusão de descobertas, acho mais seguro não mudar de hábitos. Sei direitinho o que me faz bem e o que me faz mal, pra minha saúde. Prazer me faz muito bem. Dormir me deixa zero quilômetro. Ler um bom livro me faz sentir nova em folha. Viajar me deixa tensa antes de embarcar, mas depois rejuvenesço uns cinco anos. Viagens aéreas não me incham as pernas, me incham o cérebro. Volto cheio de ideias. Brigar me provoca arritmia cardíaca. Ver pessoas tendo acesso de estupidez me embrulha o estômago. Testemunhar a gente jogando lata de cerveja pela janela do carro me faz perder toda a fé com o ser humano. Não perdi perdão pelas nossas mancadas da câncer, gente. E não há tomate e mussarela que previna isso. Agora, ir ao cinema e conseguir um lugar central nas fileiras do fundo. Não tem ninguém atrapalhando. Nenhum celular tocando. E o filme, gente, ser espetacular. Quer saber? Cinema é melhor do que pipoca. Conversar é melhor do que piada. Exercício é melhor do que cirurgia. Humor é melhor do que rompô. Amigos são melhores do que gente influente. Economia é melhor do que dívida. Perguntar é melhor do que dúvida. Sonhar, gente, é melhor do que nada. Devia ter complicado menos. Trabalhado menos. Ter visto o sol se cor. Devia ter me importado menos. Com problemas pequenos. Ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias. E a tristeza que vier. O acaso vai me proteger. Enquanto eu andar de saído. O acaso vai me proteger. Enquanto eu andar. E a música que elas cantaram primeiro é do Walter Franco. Pastor de Peixe. O baú lindo demais a sua música. Sandra Cerrado agora. E a próxima, Ana Paula. Já vai se preparando, tá legal? Ah, Ana Paula, pra vocês foram juntos, né? Eu queria que vocês traçam um pouquinho mais a poesia do Moisés. Moisés, parabéns, gente, Moisés. Moisés, acho que foi a primeira vez que daqui é uma poesia sua aqui, né, Moisés? Eu quero declamar de novo, porque eu fui pego no susto, na interpretação, saiu muito boa. Mas eu quero depois fazer de novo, tá? Porque Moisés é muito crítico e ele, né, não, boa, não posso tirar o bala. Eu deixo que tá lindo, Moisés. Eu deixo o propósito, Moisés, uma fera dessa. Eu entendi, quando eu li a poesia, eu entendi, acho que o público também entendeu, né? O carinho dele, o afeto dele com o filho, aquele começo ilusitado, assim, ele deitado e a alça aqui pega o nariz dele, é a criança, né? Muito bom. Eu acho legal que você me ressentir mesmo, né? É, a gente tem essa coisa, né? Mas às vezes você não sabe direito o que você tá falando, né? Parece que o ator é um pouco papagaio de texto, né? Você pega o texto e lê, às vezes nem tá entendendo direito o seguinte. Mas no caso, tudo, Moisés, eu tava entendendo. É que nem jornalista quando ele toca. Aquele da Vibroska que eu li, vocês aplaudiram e eu fiquei muito feliz, mas é incrível aquele poema. Dá pra gente lê-lo outras vezes pra descobrir exatamente. Porque é o final de uma peça de teatro, ela gosta do sexto ato, quando então todos aqueles personagens parecem que ressuscitam, né? Pra... Pra... Pra agradecer no final da peça, né? É isso, né? Ficou claro que ele foi a honra? Então tá bom. Então tá bom. Chamo o próximo. Completando o que o Paulo tava falando, o ator vai de papagaio de pirata e jornalista também. Da JP, o filme, outro dia, assim, outro dia. Quando entra o nome, o cara mete o nome lá que você não consegue, a gente arranha aqui assim, ó. Aí quem ouve, fala, nossa, que pronúncia. Primeira vez que eu fui ver Amadinejar, eu falei, Ah, ué. Aí a pessoa, nossa, que pronúncia desse cara, hein? Como é que eu falei isso? Não tá falando assim. Bom, agora é a Sandra Cerrado e, na sequência, André Henriquez. André, tá aí? Tá aí, André? Então tá André, você logo depois da Sandra Cerrado. Foi num sábado, de madrugada, que todo mundo recebeu a notícia que a Sabial tinha ido embora. Tinha ido pra cantar bem longe, lá pra além do ar, aonde moram as estrelas. Hoje, todo mundo fica abrindo o céu, imaginando qual será o momento que ela vai aparecer e, na ponta de uma estrela, vai cantar de novo pra gente ouvir. Um dia, um ser de luz nasceu, numa cidade do interior, e o menino Deus abençoou, de muito bem por se batizar, se transformou num sabiá, dona dos versos de um trovador. E a rainha do seu lugar, sua voz, sua voz, então, a se espalhar, corria a chão, cruzava o mar, levada pelo ar, onde chegava e espantava a dor, com a força do seu cantar. Mas, aconteceu bom dia, o menino Deus chamou, e ela se foi pra cantar, para além do luar, onde moram as estrelas. E a gente fica a gente fica a olhar, vendo o céu pratear, na esperança de vê-la sabiá, sabiá. Sabiá, o que falta faz a tua alegria? Sem você, minha sabiá, hoje, o nosso pranto é só me recolhendo. Canta, meu sabiá, mas voa, meu sabiá. Quem sabe, meu sabiá, até um dia. O espetáculo que estreia aqui, dia 8 de maio, a Sabiá, tributo a Clara Nunes. A gente fica aqui o mês de maio todo, quartas e quintas, às 20 horas, e eu sou a Sandra Cerrado, e tenho a honra de estar interpretando a claridade, a Sabiá, a Clara Nunes. Um super beijo no coração. Ela está ótima, né, gente? Está incrível, né? A capela, a capela, desculpe, fica um pouquinho mais, só que eu quero ficar... Mas a capela, com o som atrapalhando aqui atrás, que tem os tambores, né? Isso não sei como vai ser o nosso destino a partir de agora, que os tambores invadiram aqui. Acho que a gente não tem jeito, né? Vai ter que... até que vai combinar também. Eu acho que sim, né? Agora, bem, sim, nós temos quatro profissionistas, acho que vai combinar. Eu quero super agradecer a oportunidade, a galera campeada, os figurinos são bonitos. Posso fazer uma mensagem? Por favor, é isso que dá para... Na verdade, eu não quero nem falar mais da Sabiá, não. Eu quero dizer que as duas jovens atrizes que estiveram aqui antes, são da Trupe da Arte. Elas estão tímidas. A Ana Paula, a primeira vez que está fazendo sarau, e está estriando aqui. A primeira vez que vem, que veio o sarau da Casa da Gábia, elas são da Trupe da Arte. Nós somos de um grupo de teatro de rua, também faço parte desse grupo. Lá de Vila Isabel, da Terra de Noel. Eu queria só falar isso, para eles são da Trupe da Arte. Ana Paula, eu, que vai? Caroline Vasconcelos. As duas que vieram antes, são da Trupe da Arte. Tímidas. Muito tímidas. Sejam bem-vindos, a senhora. Parabéns. Toda quarta e quinta, estreia dia oito, imperdível, né? Agora sim, logo depois do André Henrique, é a Adriana Domínguez e a Daniela Quintela. Ok? Ok? Obrigada. 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 Vocês perceberam que houve uma reforma aqui nessa ribancada? Nossa, está muito menos barulhenta. Dá uma mostrada, José. Nós passamos por uma reforma aqui, ó. Isso aí era tudo que pisava quando entrava a gente. Isso aí a gente é barulhinho. Coisa que incomoda um pouquinho é a aqui, né? Que fez quando abre, mas o resto está muito bem. Já foi. Foi, compadre. Boa sorte. Gente, essa música é de Flávio Limpo, meu irmão. A gente gosta muito de literatura. E dentro desse contexto, ele tentou reunir um pouquinho dessa coisa que é a nossa literatura, de como a gente encara e gosta, e gostaria que fosse mais respeitado. Chama Rosa dos Vindos. Tiago de Melo, do arroz e franas, Bota o macreio das águas doces de lá, Engravidando com outras composias, Sem cerimônia em pleno clarão do ar, Que Deus renunido invoca e ensina. Nascer o índio, feito o que é reverger. Ouço a suna no alto da compadecida, Missão de vida, mas só pra quem quer aprender. Quem quer aprender. Ouço a suna, quem quer aprender. Ouço a suna, quem quer aprender. Ouço a suna, quem quer aprender. Ser da loja, quem não sei dançar. A poesia, só bota com fé, Mas nossa alma, em carro viva. É patativa, tudo a seré. É mar e um cantando, o passarinho nos fãs. Um ouro tão alto, que esfora no céu a ligar. Iluminando a nega Elisa por cima, Que fez até cora, cora, linda, cora. Fez cora, cora, cora linda. Fez cora, cora, cora linda. Fez cora, cora linda. Fez cora, cora linda. Te acudiar no meu amazônia. Quando o matreiro das águas doce, E o ar, e o ar, e o ar. Encarregando com a boca, com todos os dias. Sincer e um homem, em pleno, glória do ar. Que Deus me domina igual que a ele em si. A ser humilde, feito o que é rejeito. Com sua suna, no alto da compadecida. Nem só de vibra, mas só pra quem quer aprender. Quem quer aprender. Com sua suna, quem quer aprender. Com sua suna, quem quer aprender. Com sua suna, quem quer aprender. Sertaneja do sertaneja do sertão, o sertaneja. A poesia só brota com fé, mas nossa alma, em carne viva. É batativa, o aça é. É mariputano, é lindo passarinho dos papas. O que é tão alto, que está lá no céu a ligar. Iluminando a negra Elisa Alcinda. Que fez a terra cora, cora, lina, cora. Fez cora, cora, cora lina. Fez cora, cora, cora lina. Fez cora, cora, cora lina. Fez cora, cora. Fez cora, 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 cora. Fora, cora, 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 cora A Carolina, a Ana Paula e a Sandra Serrata que fizeram esse vocal aí, maravilhoso. Eu queria só divulgar o seguinte, Flávio Lima, a gente trabalha num espaço parecido com esse que se chama Casa Arte, lá em Cordovil, Casa Dostitio Independente, aberto a vocês para visitar. Bacana. Beleza? Parabéns. Agora vem a Adriana, mas na sequência, Raul de Barros Júnior, tá bom? Beleza, então, tem que baixar aqui, Adriana Domingues e Daniela Quintela. Opa, tá bom isso? Tá bom, tá bom. Um só no meio. Vamos ver, vamos ver. Senta, vamos ver. Senta você, que é a gente. Não tá bom, tá? Senta você, que tá bom. Ó, é a cobra. Não, então, quando eu vou botar de lado, é, dois de lado. Tá bom, tá bom. Assim, ó. A gente que vai, né? A gente vai, ó. Vai, vai, vai. Tá bom assim? Tá bom. Tá ótimo. Gente, tá alto nível hoje, hein? Tá alto nível. Bora, ó. O passeio que ele fez, né, pela literatura, poesia brasileira, né? Chegando até a Liza Bucina, maravilhoso, hein? Muito bom, muito bom. Muito bonito. Já começou, já começou, já começou, já tem lugar. Ciança. Mas que absurdo! Com pouca vergonha. Como é que deixam? Olha só. Mas isso já é demais. Olha aquilo. Olha ali. Aquilo não pode ser o que eu tô pensando. É. Não é. Claro que é. Deve ser truque. Truque. É de verdade. É, minha filha. Vamos falar mais baixo, que já tem gente olhando pra nós. Eu disse que nós não devíamos ter. Mas eu nunca imaginei que... Olha ali. Quando eu vi o jornal. Que explícito. Muita gente já tinha me falado. Mas eu não quis acreditar. Os cartazes eram escandalosos. As fotografias nos jornais. Terríveis. Só com as fotos nas ruas. Eu não fiquei indignada. Uma pouca vergonha. Estadaridade. É. 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 Mas isso é o limite. Cheio. 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 Bem que o porteiro nos avisou. Depois das fotos nas ruas, não precisava nem que avisado. Depois reclamam que ninguém vê o cinema. Pra ver essa... Vandalheira. O que eles vão fazer? Meu Deus. O que que esses dois estão nos aprontando? Fica de olho no cachorro. Do jeito que vai... Diz-se. O cachorro também. Mas não respeitam mais nada. O que que foi? Estão falando comigo? Não dá conversa. Não dá conversa. Não te rebaixa, minha filha. Imagina o tipinho de gente que vem ver um filme como esse. Tem um cachorro. Olha ali. Não pode ser. O que que ela vai fazer com aquele pincel? Tome. Ai, eu vou embora. Imagina. A gente não caminhou. Olha aqui. Ai, que paridade. Ai, meu Deus. Eu não aguento mais. Todo filme que nós vamos ver, explícito, é essa bandadeira. Esse é o último. Eu acho que a gente devia ir embora. Mas, espera um pouquinho. Dizem que tem uma cena com um anão na maionese. O quê? E aí, eu vou ver. Obrigado, senhoras e senhores, Adriana Domínguez e Daniela Quintela. Muito bom! Muito bom! O texto é maravilhoso, é do Luiz Fernando Berici. Vamos receber agora uma figura que está sempre aqui na casa, já é habitué, de ter um swing maneiro, que todo mundo curte, e virou um amigo da gente. Com vocês, Raul de Barro Jr. Enquanto o Raul se prepara, Luciana, perdão, Lucrécia Raeira, Lucrécia Marques, é a próxima, e na sequência, Manuel Major. É isso? Com a menina falando inglês aqui, hoje ela apresente um Major. Major. Lia vai se apresentar, Lia? Opa, senhoras e senhores, Lia! Lia Batista. É a próxima? Não. Depois que o Moisés se arriscou, não é, Moisés? Daqui a pouco a Lia vai apresentar uma poesia também para a gente, não é, Moisés? É! Boa noite a todos, eu sou Raul de Barro Jr. e vou fazer um texto e um pequeno instrumental alusivo ao texto. Inclusive, assim, eu abri ao Léo meus escritos e caiu alguma coisa referente ao teatro, que eu tanto sou fã, embora não seja profundo conhecedor da matéria. me atrai, chama-se Catador de Papéis. Perambulo, bulindo pela urbanidade, estou obliterado. Sou arqueólogo de meus pensamentos decrépitos e fossilizados. O meu personagem era de representar papéis e só fiz papelão. Hoje, meu papel é recolher papel para manter minha vida aparente. Minha identidade, silhueta, caricaturas em forma de uma interrogação. Em vergo, misterioso, uniforme, não tenho registro e nem patente. No passado considerado bonito, um gato, verdadeiro janota. Hoje, aos ritos, aos risos, são chamados de gato cambota. Arqueei em demasia, peso do saco de penitências. Caminho genoflexo com o peso de minha consciência. Respiro, me inspiro há tantos anos quanto a paciência. Aspiro ser sectário de cultura, sou apenas secretário da loucura. O meu peso em papelão é o que vale. Vivo no mundo todo, na busca de papel velho para vender. Eis que encontro, antigo script de teatro, o direito de morrer. Nada de novo nesta peça. Estou no último ato, o perecer. 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 Amém. 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 Amém.